Jogo de terror e plataforma que tem um enorme mistério. Pessoas, hoje eu quero mostrar pra vocês Altero, é uma produtora indie que tá começando no seu primeiro jogo e eu quero trazer ele aqui pra vocês, então vai na descrição pra vocês conhecerem esse jogo que tá muito bonitinho a arte, é muito incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai na descrição pra vocês conferirem Altero. E também deixa um gostei e se inscreve no canal pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. Então tá. Então tá. Meu Deus, tá uma chuva braba. Então vamos lá, empurra a pedra. Tá, explicando o básico, né? Tá, jogo interessante. Guaime interessante. E aí, olha lá. Meu Deus. Mamei. Minhas armas. Tá. Bom saber, não tem dano de queda. Capítulo 1, dentro da minha cabeça. Então vamos lá, vamos levar esses sans. Esses sans aí. Tá. Peraí, agarra a pedra. Ah, tá. Ó a minha avó. É, eu não consigo ter um pulão. É difícil, né? Tá. Tô gostando do game. Interessante. E... O que aconteceu? O que aconteceu? Que esse molequim, ele fez o cosplay de Sayori e agora do nada ele voltou. Teve uma segunda chance. Entendi. Vamos lá, o sansinho. Vamos embora, fi. Cara, eu já entendi o que tem que fazer. Vem cá. Aí, vambora. Tá, por enquanto, puzzles tranquilos. Hum, onde nós vamos? E dá a alissanzinho. Hum, minha voida. Vixi, lascou-se. Você não deveria estar aqui. Você não deveria ter saído da sua gaiola. Você estava mais seguro lá. Ela vai te pegar. Ih, quem? E quando ela te pegar... Então aí você vai se perder totalmente. Pra sempre. Minha... Nossa, velho. Eu não posso te ajudar. Ninguém pode. Ih, o bagulho tá doido. Sai agora, garoto. Hum. Arrache algum lugar pra se esconder. E fique lá. Deus do céu. Eu não vou ser gentil mais uma vez. Então tá, né? Ó, bicho ruim. Eu não sei quem é você, tá? Não tenho a mínima ideia. Eu só tô existindo. Vambora. Vamos ver o que mais nos espera neste guai me muito doido. Tá. Fogueira que me deixou mais suns ainda. Pior que eu tenho o zóio do suns, né? O zóio de congelar. Tá. Aí eu não sei o que eu tenho que fazer mesmo. Ah, agora eu sei. Hum. Mas e aqui por cima? O que acontece? Hum. Vem aqui, Fih. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, eu quero subir. Eu quero subir. Vamos, Fih. Bora. Cada vez mais, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Tá, olha o momento. Ahn. Divertido do seu peso antigo, ela viaja longe e mais profundo. Profundo numa... num lugar muito longe onde ninguém podia alcançar. Eu não sabia nem o nome, mas era muito frio, silencioso. E ela carrega aquilo que era uma vez puro. Um presente que não era dela para dar. algo que não era nem para ela carregar. E ela deu um novo nascer. E ela deu o gosto da desolação. Carregada no seu corpo frio. Pela primeira vez. Absolutamente desespero. Desespero absoluto. Tá. Tá, eu não sei se isso era para acontecer, mas eu virei um memes. Ai, minha voida. Ai, minha voida. Pera aí. Hum. Tá. Bastei por toda aquela treta lá embaixo. E aí? Bom demais. Bom demais. Ahn. Tá, tô entendendo. Será que era a mãe dele? Ele tava entregando ele porque ela não podia cuidar mais dele? Pode ser, ó. Pode ser. E aí, agora, o que que levou essa creunça a tirar sua vida? Não sei. Hum. Mais um negocinho de... de memes aí. Meu Deus. Pera aí. Hum. Ah, então... Ah, então... Eu meio que eu posso... Ah, o jogo me permite mamar, então. Hum. Ah, não! Ai! Pronto. Entendi agora. Entendi. 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 Então... Aí que tá. Eu virei uma criança imortal, né? Já que eu não morro por nada. Tá, volta pra lá. Pronto. Ahn. Tá, o que que tem aqui? Ahn. O que que é isso aqui? Tem um mini Sans aí. Eita lasqueira. Ai, almas encontradas. Nossa, eu achei uma. Sobe aí, Fih. Pera aí. Ai, meu Deus. Pronto. Quase... Não, é... Nesse jogo pode, né? Tá. Aqui é meio perigoso. Porque aqui é... Não... É. Tem... Aí o problema é... Me impedir de avançar, né? Ai, minha voida. Ah, não. Entendi. Ahn. Pera aí. Não, entendi. Entendi. Eu entendi, sim. Ahn. Ah lá. Olha aí. Olha aí o dois lá. Ahn. Pera aí. Ah, mas pera aí. Tem um Sans Verde lá pra pegar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá. Tem que fazer um... Vai, Fih. Vai lá. Vai. Tá. Pera aí. Eu vou tentar aqui. Ahn. Ah, moleque. Ah, molecote. Aqui, ó. Deixa eu salvar o Sans Verde aqui. Tá aí, ó. Nem sei o que serve isso aí. Mas tá salvo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tá. O game mostrou outros puzzles. Outras coisinhas interessantes. Hum. Ah lá. Tem um Sans Vermelho agora ali. Como nós salva ele. Ahn. Tem outro Sans ali. Tem um Sans Vermelho. Tá. Pera aí que nós vamos conversar aqui. Ahn. Eu entendi. Eu entendi. Treta. 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 Caramba. Um milhão de vezes treta. Pera aí. Reiniciar todo mundo aqui. Tá. Vamos lá. Agora eu entendi como é que faz. Nossa. Que bagulho complicado. Mas que bagulho interessante ao mesmo tempo. Meio um. Meio dois. Meio três. Meio quatro. Tá. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Ahá! Cronometrades! Cronometrades! Deixa eu pegar isso aqui. He-he! Aí sim, o bagulho é doido, pô. Ahá, agora sim, agora sim, pô. Ih, Laia. Fechou atrás de mim que vai vir treta. Continue andando, meu filho. Eu ainda estou com você. Ah, eu também estava suspeitando que aquela era a mãe dele. Eu sempre vou estar do seu lado. Mesmo nos momentos mais difíceis. Nunca foi sua culpa. Lembre-se do seu passado. Para você perdoá-lo. Você ficou muito tempo na escuridão. Você precisa achar a sua paz. Hum... Não desista agora. Você é a alma mais especial do universo. Eu nunca vou te deixar. Seja bravo, meu filho. Tá. O caminho ainda é longo para você. E você ainda tem coisas para remendar. Mas eu sei que você vai conseguir. Agora pule. E não olhe para trás. Nunca. Olhe para trás, mãe. Desrespeitei. Ah, desculpa. Estou orgulhoso de você. Não fique com medo. Entendi. Capítulo 2. Desista do fantasma. E, ó. Voltei e achei um Sans já aqui. Olha aí o golpe. Bom, molecada. Isso é Altero. Agora, molecada. Vocês podem vir na descrição. E jogar. E tem o link aí para vocês conhecerem. O jogo dessa produtora indie muito doida, né? Fazendo coisas novas e coisas diferentes. Espero que vocês gostem. Vai na descrição para vocês conferirem. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei. Escreve o canal. Ativa o sino. Para vocês não perderam nada. Eu estou gostando aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre. Me despejo de vocês. E até a próxima.